Olha as flechas voando, ouvindo Pra quem nunca viu, lá sempre Bobadar, Bobadar Onde o viado? Olha a flecha, olha a flecha Olha a flecha voando Olha a nossa canibal Pra quem nunca viu Vai jogar a flecha Olha a flecha voando Olha a flecha voando Olha a nossa canibal Caralho, olha as flecha voando Cara, olha a flecha voando Fica 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 Ó Fica 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 Agora